O Senhor apriará Toda a alma contra ti Prospera não poderá Quando o inimigo contra ti se levantar Cristo te defenderá Toda a alma preparada contra ti Te combate mas jamais te vencerá Pois Jesus o teu amado A glória te dará Toda a alma contra ti Prospera não poderá Quando o inimigo contra ti se levantar Cristo te defenderá Na eterna glória não te lembrar Das angústias deste mundo enganador Pois ali eternamente estarás Com Jesus o vencedor Toda a alma contra ti Conta a alma contra ti Prospera não poderá Quando o inimigo contra ti se levantar Cristo te defenderá Cristo te defenderá Cristo te defenderá Legenda Adriana Zanotto